O Senhor, a presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus, a presença de Deus está neste lugar. A presença de Deus está neste lugar. O Senhor pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia. Aleluia. Obrigado. Eu amo ao Senhor Jesus nessa vida. Na vida do nosso bispo, Ivo Mariana, eu amo ao Senhor Jesus pela vida dos pastores, e missionários presentes aqui honra a Deus pela sua vida por você estar aqui honra a Deus pela vida de cada um e eu garanto pra você que essa será a melhor ele que já houve na história eu vou te explicar o porquê nenhuma das outras ele nós tivemos salvação de almas antes do evento começar nenhuma desde o início da história da igreja de Deus em Cristo antes do evento começar através da EME o Senhor Jesus salvou 19 pessoas 19 pessoas 19 horas salvas aqui na região amada igreja eu conheci tanta gente boa aqui nesse bairro tanta gente que chamou a gente pra entrar entra aí vamos orar junto eu entrei em muitas casas aqui ali perto da padaria nós entramos em duas, três casas nós evangelizamos até dentro de centro de urbana três ruas pra trás eu louvo ao Senhor porque essa será a melhor EME que nós já tivemos na história porque é uma EME focada em almas esse é o nosso objetivo Deus tem uma palavra por nós o tema da nossa EME mudando por salvação e justiça em um mundo violento e imoral eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 10 pastor Daniel quando eu penso sobre esse tema eu não sei o que você pensa lutando por salvação e justiça em um mundo violento e imoral quando eu penso nesse tema eu vejo um cenário montado pelo diabo e Deus levantou os cristãos para entrar nesse cenário mas o que me surpreende é ver o mundo imoral crescendo mas os trabalhadores não crescem na mesma proporção isso me deixa particularmente indignado em ver uma igreja acomodar me desculpe mas eu preciso pegar me desculpe eu não sei qual é o seu propósito como cristão mas o seu objetivo não for a salvação de almas existe algo errado na minha e na sua vida não tem outra forma de ser cristão sem olhar armas para Cristo me desculpe não existe outro amor a Bíblia diz em Lucas 10 e depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-nos adiante da sua face de dois em dois e todas as cidades e lugares onde ele havia de ir versículo 2 e dizia-lhes grande é em verdade a Seara onde a palavra de Deus está dizendo mas os obreiros são poucos rogai pois ao Senhor da Seara que envia o obreiros a sua Seara 3 e de eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos quando eu li cordeiros ao meio de lobos eu entendi sobre o mundo violento e imoral nessa noite Deus está te chamando para um compromisso extremo e profundo que você nunca teve na sua vida eu conheço cristãos no fim de 30 anos me desculpe nunca apresentaram uma alma ao Senhor Jesus desculpe continuando Lucas 10 baseado na questão que precisamos ser a bênção na vida de alguém logo lá pelo versículo 23 desculpa, versículo 30 Jesus ele conta uma parábola a parábola do bom samaritano e eu não tenho outra explicação em ser uma bênção na vida de alguém sem citar essa palavra acompanha comigo no versículo 30 a Bíblia diz e respondendo Jesus disse descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores os pais o desmojaram e espancando-se retiraram deixando o meio morto e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho respira comigo um sacerdote e vendo o pastor de Largo e de bom modo também um levita repita um levita chegando àquele lugar vendo o pastor de Largo eu não sei o que vocês entendem sobre essa parábola mas quando eu li essa parábola do bom samaritano Jesus o Espírito Santo ele falava para mim que Jesus veio para quebrar muitas coisas que nós pensamos que são certas deixa eu te explicar nem tudo que aparenta é cuidado nem tudo que aparenta é eu vou exemplificar aqui para ficar um pouco mais fácil existia um culto para ele na igreja de Deus em Cristo reflete para a vida na cabelinha o homem foi assaltado bandidos bateram nele e deixaram ele em meio morto aqui perto da quadra só que o lateral ele estava passando e ele olhou aquele cara em meio morto só que ele pensou consigo mesmo eu preciso ser agarrado do que eu preciso que ir na lugar deixou ele lá do mesmo modo apareceu um músico e ele passou aqui na cabelinha e viu aquele cara meio morto ele falou não posso atrasar senão eu não vou tocar deixou eu parar lá eu vou pegar um pouco mais pesado tinha um usuário de craque aqui aqui do lado usando drogas ele viu aquele cara e falou eu preciso fazer alguma coisa com ele ele pegou aquele cara e pediu a dele e eu te pergunto nem precisa me responder quem desses estava mais próximo da vontade de Deus Deus o poder alvaro o músico porque não queria atrasar ou o usuário de craque que eu mandei o que me dê o poder alvaro guarda a resposta para você não precisa nem me responder o sacerdote levita eram pessoas que todo mundo esperava alguma coisa deles eles não fizeram e quando eu lia sobre esses dois caras eu falava isso está ligado com a hipocrisia e o que é hipocrisia? você veste uma máscara de algo você não é para se beneficiar de algo com alguém ou em algum lugar você veste uma máscara para ser aceito em um grupo você cria estratégias artimanhas para poder ser aceito aonde você quer e eu estava ouvindo abrindo um parênteses José não precisou de artimanhas para mirar a rede ele virou o que era a vontade de Deus e conversando com a missionária ela falou assim para mim José ele foi íntegro como escravo como prisioneiro e como rei me desculpe mas você precisa entender essa palavra com quem você tem se relacionado na questão espiritual será que são pessoas que te levam mais próximo de Deus ou são pessoas que fingem que te amam é tranquilo como quando você sabe que uma pessoa é bom caráter porque você olha para ela e fala não vou me aproximar dela mas enquanto hipócrita fala que te ama e quando ele fala que te ama te abraça e só Deus sabe o que ele faz quando você não está perto ou muito pelo contrário quantas vezes você namorou para Deus tirar alguém da sua vida porque essa pessoa está te atrapalhando mas quantas vezes alguém orou para Deus tirar você da vida dela porque você está atrapalhando é muito fácil você falar que alguém está te atrapalhando mas e você o que você tem feito é o seu chamado individual é hora de você parar de se tentar se promover e seguir individualmente o Deus vai lá louvado seja Deus a Bíblia diz em Provérbios 15 2.3 a língua dos sábios adorna a sabedoria mas a boca dos tolos derrama polícia os olhos do Senhor estão em todo lugar contemplando os maus os bons louvado seja Deus acompanha comigo versículo 33 mas um samaritano que ia de viagem chegou a obedecer e vendo moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se a tole e as feridas tentando-lhes azeite e vinho e pondo só no seu animal levou-o para uma estalagem que cuidou dele diante daquela frustração alguém se levantou em favor daquele homem que precisava de uma ajuda esse é o seu chamado a pessoa que fez algo era a pessoa que menos esperavam dele então não se preocupe com o reconhecimento que você tem para fazer as suas coisas faça não espere nada em troca nós vivemos em tempos que está todo mundo ocupado com tudo a gente tenta marcar alguma coisa a gente marca o evangelismo com cem nem cinco mas tudo bem a gente trabalha da mesma forma Deus trabalha só que nós estamos tão ocupados ao ponto de negligenciar nosso chamado e Cristo porque todas as coisas são importantes menos cuidar do cara que apoiou a vida da bebê tudo é mais importante mas como eu devo fazer isso eu estava na minha casa na cozinha eu peguei uma caixinha de fósforo na mão eu tenho dois minutos e eu pensando na minha vida estava assim nossa uma caixinha de fósforo e o Espírito Santo começou a falar ao meu coração existem pessoas presas à religiosidade tudo é mais importante menos a palavra de Deus tudo é mais importante menos o jejum e a oração porque você quer impressionar alguém você perde tanto tempo impressionando alguém e você fica preso a isso e o Espírito Santo falava ao meu coração é hora de você sair porque quando você sair eu vou fazer isso com você e aí eu falava mas o Espírito Santo sozinho eu não aguento ele falava a partir do momento que você tomou uma decisão cumpriu o seu chamado e outras pessoas virão e aí olha o que vai acontecer que você tem que ser 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 Obrigado.